Fala aí meus compatriotas, aqui quem fala é o Goni E hoje eu estou trazendo um vídeo especial como comemoração dos meus inscritos no canal Eu gostaria de agradecer a todos, foi bem difícil chegar a essa meta né Só legendando marchas, hinos e fazendo edits Mas enfim, eu vou parar de enrolação e nesse vídeo eu vou explicar a vocês O que é nacionalismo e tirar algumas dúvidas em relação a esse tema Começando pela marginalização Atualmente o nacionalismo é uma ideologia bastante marginalizada Sendo apresentada por muitos como sinônimo de fascismo ou nazismo Mas eu vou explicar o porquê que não é bem assim O que é? De forma geral, o nacionalismo pode ser apresentado como uma forma elevada do patriotismo Ou seja, além de valorizar todas as características de uma nação Cultura, língua, origem comum, etc Também defende a soberania nacional e principalmente os interesses da nação Todo nacionalista é patriota, mas nem todo patriota é nacionalista Pode ser dividido em duas partes O nacionalismo político, que é este que acabei de falar E o nacionalismo econômico, que pode ser entendido como protecionismo Lembrando a vocês que isso não significa fechar tudo Seria mais um incentivo da iniciativa privada nacional Como redução dos impostos para os empreendedores brasileiros Gerando assim oportunidades para assim desenvolver a economia interna Fazendo-a se tornar competitiva O que não acontece, porque as multinacionais são favorecidas Enquanto empreendedor brasileiro é sufocado por vários impostos e pela enorme burocracia O coletivismo nacionalista O coletivismo nacionalismo pode se alinhar ao individualismo Como por exemplo, o que os romanos diziam Um galho sozinho se quebra facilmente Mas vários galhos juntos fica extremamente difícil de quebrar Posso entender também como a união faz a força Esse conceito é aplicável a uma nação Uma nação unida dificilmente será destruída Bem, aí que vem a pergunta O nacionalismo é conservador? Posso dizer que sim Uma vez que visa preservar a identidade nacional e suas tradições O que pode ser chamado de nacional conservadorismo Ou simplesmente tradicionalismo O nacionalismo é de esquerda ou de direita? O nacionalismo pode ser aplicado a ambas as posições Sendo assim classificado como uma ideologia de terceira posição política Não é tudo preto no branco como muitos imaginam Pois além da esquerda e da direita Existe também a terceira posição política E a quarta teoria política Extremismo Nem todo nacionalista é ufanista ou ultranacionalista Que são teses que acreditam que sua nação é superior às outras Serão assim uma xenofobia A maioria dos nacionalistas enxergam outras nações com respeito Este que estou lhes dizendo é o nacionalismo cívico Que pode ser entendido como um nacionalismo saudável Uma vez que defende uma visão não xenofóbica Visão dos direitos individuais e a tolerância aos outros povos Enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado do estilo Caso tenha alguma sugestão Pode deixar nos comentários Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite Falou